Olá pessoal, o vídeo hoje vai ser pra mostrar pra vocês algumas roupinhas que eu comprei pra Gabriela. Eu já tinha feito esse vídeo antes, tá? A primeira parte, essa aqui vai ser a segunda parte daquele vídeo. Então, assim, aquele vídeo lá foi mais roupinhas de inverno, essas também são roupinhas de inverno, tá? Que é a segunda parte que eu vou mostrar pra vocês. E agora chegou o verão, comprei mais roupinhas pra ela, só que de verão. Então, assim, vai ter uma terceira parte, uma quarta parte de roupinhas também, tá? Tá? Essas roupinhas são todas do AliExpress, então eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, né? Mostrando roupinha do AliExpress, coisas que eu compro do AliExpress. Então, tô aqui pra mostrar pra vocês a segunda parte daquele vídeo, tá bom? Então, vamos lá começar. Bom, então a primeira coisa que eu mostro pra vocês não é roupinha, gente, mas eu queria mostrar pra vocês porque eu achei muito bonitinho o que eu comprei pra Gabriela, tá? Que foi essa bonequinha aqui, que eu acho ela a coisa mais fofa, que ela é tipo como se fosse aquelas naninhas, sabe? Eu uso pra ela como se fosse naninha, né? Então, tipo, eu deixo lá no berço e ela gosta de ficar mordendo essas orelhas aqui, sabe? E eu acho ela muito bonitinha, olha. E nela eu paguei R$1.438, tá? Eu já deixo até o papelzinho aqui pra mim saber quantos que eu paguei pra falar pra vocês. Eu acho que vale super a pena porque eu acho ela muito fofinha, ó, como que ela é atrás. Deixa eu ver o papel. Como que ela é atrás. Muito bonitinha, gente. E eu não achei tão caro, tá? R$1.500 tá ótimo, né? Todas as roupinhas que eu tô falando pra vocês é em Yenes, tá, gente? Pra quem não sabe, eu moro no Japão. Então, todas as roupinhas que eu tô falando pra vocês é em Yenes. E também, gente, todos os valores que eu tô falando pra vocês foi o que eu comprei. Pra quem não sabe, no AliExpress, né, quando você vai comprando, quando você compra uma quantidade, você vai aumentando de níveis. E conforme os níveis que você vai alcançando, você vai ganhando desconto, tá? Então, assim, a minha conta, ela tem um pouquinho de desconto. Porque eu compro muito no AliExpress, sabe? Então, alguns conjuntos que eu vou mostrar pra vocês, eu tive desconto. Então, pode ser que na hora que vocês forem ver lá no AliExpress, esteja um pouquinho mais caro, tá bom? Então, eu vou falar o que eu paguei, tá? Então, o primeiro conjunto que eu vou mostrar pra vocês, gente, é esse aqui de girafinha. Eu paguei R$1.302 nele, tá? E ele vem com essa toquinha, que tem as orelhinhas, ele vem essa blusinha, olha que coisa mais fofa, da girafinha, e com essa calça, tá? Eu peguei do tamanho 80 pra ela, ele é assim, ó, a girafinha, a calça e a toquinha, ó. Fica bem bonitinho, né? Eu vou deixar aqui pra vocês também como que é a foto lá no AliExpress, tá? E se eu tiver algum vídeo, alguma foto dela usando as roupinhas, eu deixo aqui pra vocês também, tá bom? O segundo é esse aqui, deixa eu tirar os papéis que eu deixo aqui pra ver o preço. Esse conjunto aqui vermelhinho, tá? Que foi assim, gente, o que ela mais usou no inverno foi esse conjuntinho. Eu gosto bastante dele porque ele é confortável, sabe? Então, eu usava bastante com ela no inverno. Ele vem essa blusa e essa calça aqui, ó. Ela é assim, frente e trás, tá? E a blusa é assim, frente e trás. Então, ele fica assim, ó. É bem bonitinho, não vai pra vocês verem direito que eu tô de vermelho, né? Mas fica assim, ó. Muito fofinho esse conjunto e eu gosto bastante. E eu paguei nele 1.838 ienes, tá? Ah, gente, eu falei pra vocês no outro vídeo sobre a loja Pati Pati. Todas que era da Pati Pati, eu fui falando pra vocês. Aqui tem roupinha da Pati Pati, mas tá tudo misturado. Eu não vou saber falar pra vocês qual que é da Pati Pati, qual que não é, tá? Então, eu não sei, tá tudo misturado mesmo, sabe? Aí, agora, gente, é um outro conjunto que ele é de koala. E nele eu paguei 1.625 ienes, tá? Ele vem essa blusinha aqui de koala, bem bonitinho. Tem essas tranhinhas aqui na manga, ó. Atrás ela é assim. Ele é do tamanho 74, ó. Tô escrito aqui. Essa calça aqui, que é do conjunto, então fica assim, né? A calça. A calça é assim, tá, gente? Frente e inverso. Então, fica assim, ó. A calça, a blusinha. E ele vem também com aquela faixa que você amarra na cabeça da criança, sabe? Você que dá um nó. Aí, fica assim, ó. Bem fofinho, né? Essa blusa aqui, gente, eu vou falar bem verdade pra vocês que ela usou pouquinho porque ficou tipo um cropped pra ela, sabe? Então, assim, quando eu ia usar, né? Ela usava com uma blusinha por baixo, né? Porque como aqui é frio, não dava pra usar só a blusinha com barriguinha de fora, né? E ela não chegou a usar muito, sabe? Essa blusa aqui. E o que eu fazia? Eu pegava esse outro conjunto que eu vou mostrar pra vocês e eu usava com a calça desse conjunto de cá. Por quê, gente? Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse conjunto aqui também, que também é de koala, ó. Então, vem essa blusinha aqui. Aí, às vezes, eu pegava e usava a calça desse conjunto com essa blusinha, ó. No inverno, sabe? Ó, usava assim. Porque eu não usava muito aquela outra blusa, né? Mas aí, esse conjunto aqui, gente, ó, ele é assim. Que vem essa blusinha. Atrás, ele é assim, tá? Aí, a calça dele é essa daqui, ó. Olha que fofinho a estampa. Frente e inverso. Então, ficava assim, ó. Daí, esse aqui, ele também vem com aquele lacinho que você amarra na cabeça da criança, tá? Faz o laço na cabeça da criança, né? Então, são esses três conjuntos. Eu paguei nele R$1.498, tá? Aí, eu comprei outro conjunto que ele... Eu paguei R$1.984, que é esse daqui. E, gente, eu gosto bastante desse conjunto também, porque eu acho muito lindo. Olha essa estampinha aqui da perninha, olha. Que coisa mais linda. Mais fofinha. Ó, então, esse conjunto aqui, a frente da calça. Atrás, ela é assim. Com essa blusa aqui, que é o conjunto dela, né? Então, essa blusa aqui, ela tem orelhinhas aqui na toca. Ela tem toquinha. E tem manguinha. Olha assim. Olha essa estampa, gente. Isso, né? A coisa mais fofa. Nossa, na hora que eu vi esse conjunto, eu falei, eu tenho que comprar pra Gabriela. É muito lindo, sabe? E ela usou bastante também, porque tinha toquinha. Então, eu usei bastante nela, sabe? E fica a coisa mais lindinha. Aí, outro conjunto que eu comprei pra ela, gente, foi esse kit de calça, ó. Esse kit aqui, ele vem três calças. Ele custou R$1.439, vem três peças de calça. Então, a primeira calça, ela é assim, na frente. E atrás, ela é assim. Tem essa joaninha. Essa calça aqui, na frente, ela é assim. E atrás, ela tem essa borboleta. E essa calça aqui, que ela é de bolinhas, na frente, ela é assim. E atrás, ela tem esse solzinho. Essa daqui é do tamanho nove meses, tá, gente? E como eu falei pra vocês, eu paguei R$1.439,00 nela, tá? Aí, gente, eu comprei também esse macacão, que eu acho a coisa mais linda. Quando eu vi, eu fiquei doida por esse macacão aqui pra ela, gente. Que é esse daqui, ó, branquinho. Ele é de bem inverno mesmo, sabe? Ele tem orelhinhas aqui. Deixa eu ver quantos que eu paguei nele. Eu paguei R$2.467,00. Ele é do tamanho de seis a nove meses. E, gente, nossa, ele é a coisa mais linda. Olha isso. Ó, assim. Atrás, ele é assim, todo branco, né? Aí, em cima, ele tem essa toquinha com orelhinha. E, por dentro, ele é todo forradinho com essa estampa aqui, que é a coisa mais linda, olha. Olha essa estampa, gente. É uma raposa. Aí, você abre ele aqui. E dá pra você usar ao contrário também, sabe? Dá pra você usar com essa estampa. E fica a coisa mais linda. E, assim, esse aqui é mais, assim, pra usar pra sair com ela no tempo, sabe? Porque ele é bem quentinho mesmo. Então, assim, pra ficar em casa não dá certo, porque é muito quente, sabe? Mas dá, se você quiser, dá pra você... É, eu não sei. É, dá pra usar. Ao contrário, também sim. É que eu pensei que tinha costura, mas não tem, não. Mas dá pra usar. Você corta a etiqueta, né? Pra ninguém ver sua etiqueta aqui. E dá pra usar deste lado também, olha. E fica a coisa mais linda, gente. Olha isso. Eu não sei qual lado que fica mais bonito, sabe? E eu gostei bastante dele. Essas roupas aqui, gente, de inverno, eu decidi também que eu não vou me desfazer delas. Pode ser que no inverno que vem, tem algumas que vão servir nela. Então, eu não vou me desfazer agora. Vou esperar o inverno. Quando chegar, daí eu vejo qual serve nela, qual não serve. Aí, as que não serviram, eu dou embora, né? Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Eu comprei alguns vestidinhos pra ela de inverno. Só que no inverno dá pra ficar de perna de fora, né, gente? Então, eu comprei algumas meia calça pra ela. Eu comprei essa daqui, ó. Que ela é lisinha, branquinha. É gostosinha, sabe? Tipo, ela não é muito grossa e não é muito fina, assim, sabe? Ela é assim, ó. Tem esses desenhos aqui. E nessa daqui eu paguei 525 ienes. É baratinho, né? Meia calça é baratinho, né? Eu comprei também essa meia calça aqui. Nela eu paguei 554. E foi essa meia calça aqui, gente, que ela tem o coelhinho, olha, nas perninhas. Eu achei uma graça essa meia calça, ó. O coelhinho aqui. E ela fica um de cada lado, sabe? Um em cada perna. Olha que coisa mais fofinha. Nela foi 554 ienes, né? Barato até. E, gente, essas foram as roupinhas, tá? Eu vou deixar aqui o tamanho, vou deixar quantos que eu paguei aqui pra vocês. Se tiver vídeo da Gabriela, foto da Gabriela usando as roupinhas, vou deixar aqui pra vocês verem também. Aqui embaixo na descrição vai ter todos os links, tá? Da onde eu comprei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vai ter a parte 4, mostrando as roupinhas de verão, até alguns acessórios que eu comprei. Sapato que eu comprei pra ela também, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, se inscreva no canal pra vocês ficarem ligados nos próximos vídeos que vão vir aqui das roupinhas do AliExpress, tá? Eu sou uma compradora compulsiva do AliExpress. Então, assim, se inscrevam aí no canal porque vai ter mais vídeo, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijão. Compartilhe o vídeo. Se inscreve em tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Um grande beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho